Sejam todos muito bem-vindos. Antes de dar início a esse Conversando com Quem Faz a Diferença, número 131, chamo aqui o senhor Agostinho Turbiano. Bom, primeiro obrigado. Onde essa mesa formada, como eu tinha dito, seria uma entrevista só com a mesa, como é uma entrevista que você, a Varela, o Sr. Fábio e todos estão acostumados a fazer. É uma nova prêmio para convidados, para que a gente possa participar com alguma pergunta, tomando conhecimento direto e online daquilo que vai ser debatido. Então eu quero agradecer a todos, indistintamente, em nome da Ana, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, em nome do Reinaldo Papeliano, que é o nosso querido amigo, Germendo Moca, na Grécia, no ano que vem. Cumprimento todos aqui presentes. Muito obrigado, tenhamos um bom evento e obrigado a todos por terem aceito o nosso convite. Bruna, é bem? Muito obrigada. Bruna, gostaria de agradecer a PGA Assessorias, a PGA Assessoria, gostaria de agradecer o Sr. Pita Aram Basic, consultor de investimentos da PGA Investimentos, e gostaria também de chamar no vídeo da AC Crédito, para aqueles empresários que precisam de crédito no mercado. Vamos assistir o vídeo, então, da AC Crédito. Obrigada. E agora, para começar o nosso evento, eu passo a palavra para a senhora Bruna, vencione, e para o Sr. Silvio Pires de Paula. Bom dia a todos. Pá, vai. Enorme prazer em contato com os amigos aqui, que estavam bem decidindo, e é uma coisa. Na entrada, o Jorge me perguntou, puxa vida, mas será que a carta ao casamento desse evento está adiantada em alguns dias? Podia ser feito dois dias depois da eleição? O que vai acontecer? Será que o pessoal vai que sabe que vai acontecer? Eu disse que o nosso propósito era esse mesmo, com as informações de consciência, com esse mundo, encontrar respostas, trazer ideias para o debate. E eu vou contar que a minha irmã, a Luísa, ela gosta do Nula, e é apaixonada pelo Nula, o meu irmão Vinicius, adora o Bolsonaro, e os dois tentaram a conta de não trocar mais mensagens. Então, estamos mais ou menos pacificados em casa. Mas essa é a situação que ocorre hoje em dia. A gente está... As famílias estão demitidas. Se a gente manda uma opinião na rede social, perde metade dos amigos. É a gente não é. E é isso que está acontecendo. Então, de uma forma muito mais acirrada do que ao longo dos últimos anos, todo mundo aqui já, em muitas eleições, em campanhas, aqui no Brasil e fora. Mas de uma forma muito mais acirrada, aqui em muitos anos, a gente vê um nível de rejeição dos dois candidatos de uma forma muito forte. Não queremos voltar nem no mundo. A gente fica com a alternativa. Será que eu sou petrário, sou roxo mínimo? Aí um chamou-te de puxo, outro chamou-te de canibão, nazista, nazista, tem de pau e assim por diante. E a gente sabe que tem uma atividade muito forte de experiência política aqui, que a primeira coisa que os políticos fazem é responder perguntas. O que nos rumo? Vamos deixar de lado as coisas que você fala. Vamos procurar ver coisas que nos rumo. não é que está difícil haver um encontro. Eu fico pensando, será que no Brasil não existem melhores candidatos que esses que estão aí? Será que a gente não podia pensar no doutor Marini como candidato ao presidente? O doutor Marini, ele foi o maior empolgador do estado de São Paulo. Ele foi secretário da Educação. Ele é presidente da Academia Paulista de Letras. É um dos juristas. Teve uma carreira enorme, enfim, desde promotor até juiz, até desembargador. E o Supremo Tribunal, presidente do TJ, a presidência. Então, ele teve uma formação maravilhosa e foi o melhor de maiores perguntas. Quantas, quantas pessoas estavam trabalhando com a produção? Quatrocentos mil, o que você acha de ter quatrocentos mil empregados secundários? Mas se uma parede, então, sociólogo, mais de dez livros, quatorze livros, você vê que cientista político entende ter acompanhado a história das eleições e entende, conhece todo mundo. Eu já trabalhei muito na campanha do FHC, há muitos anos atrás, em minha cidade do FHC, há muitos anos atrás. E tem uma pessoa espetacular. E eu sou muito pequena, muito grande, portanto, lá na vez eu fui o presidente, como candidato. Mas se o Dr. Torquato conhece, está, tem estado no poder a vida toda, é um jurista espetacular, conhece tudo como pessoa culta, quem convive com ele, conversa com ele, sabe, profundo conhecimento de filosofia que ele tem, não é? Foi o ministro da Justiça. E o Roberto Troste, então, professor, é consultor de fundos internacionais do Banco Mundial. Foi o economista-chefe da FEBRAVAN. Tem uma quantidade de livros que se inspira. É um autor que, quando ele publica alguma coisa no Estadão, todo mundo corre para ler e tal. Então, eu estou no grupo. E a Bruna, então? Vamos pensar na Bruna. A Bruna, ela é uma jornalista experiente, já foi da Editora Abril, já foi da Globo, e foi Editora Chefe da América da Economia, né? E está nesse grupo. Então, é claro que essas pessoas que nós estamos falando, a gente encontra aqui também, nessa audiência, por exemplo, o Horácio Rocha, o presidente do Pessoa Amapê, a Ana, a doutora Ana Castanheira, que está lá atrás, o Rubens Anu, e cada um de nós aqui, o Tony Sam, cada um de nós aqui somos um grupo de pessoas e, vamos dizer assim, de uma formação muito melhor, com experiência de gestão de entidade pública, com profundos relacionamentos. O Agostinho, o Agostinho conhece todo mundo, é um diplomata. O que vocês acham do Agostinho na presidência da República? Obrigado. Ele é, parece que eu estou, mas ele é assim, ele conhece todo mundo, sabe, todo mundo. Quem discute a capacidade de formar, alguém já viu o Agostinho falar mal de algum político? Nunca, jamais, ele sabe. Professor espetacular, um orador. Então, gente, certamente, o que a diferença que nós temos é esses talentos que nós temos nessa mesa, esses talentos todos que nós temos nessa mesa, é que vão trabalhar para essas pessoas que vão ser eleitas agora no dia 30, ou que já foram eleitas até lá no primeiro dia. Então, eu não tenho dúvida que a escolha de alguma, a escolha dentro dos políticos eleitos tem que passar obrigatoriamente na procura desses talentos, que eles precisam da gente, eles precisam da gente para poder fazer o governo da forma competente, da forma certa. O professor Tronstra acabou de puxar aqui comigo, algo que posso deixar passar, que era, se bem pensado, os acadêmicos sabem como fazer, o que fazer, e os políticos? Como? Acho que é bem melhor ainda. E por que não, se fico de fato? Agora, eu vou colocar a colocação na faca. Mas eu quero continuar aqui. Quero continuar aqui. Não, está ótimo. Para a gente dar um contexto no evento, acho importante a gente falar sobre alguns números, e também continuar essa provocação, mas de outra forma, e aí a gente vai bater esse papo, envolvendo todo mundo, tem uma apresentação que eu trouxe, tem um vídeo também do Paulo, para perto de casa, porque eles precisam do Pôr de Vídeo, ex-IPGR, ex-PNDES, um cara de extrema parimba, para falar a respeito de qualquer tema. Eu vou primeiro, então, os dados econômicos. Acho que assim a gente consegue dar um tono aqui do evento. A gente não pode esquecer, por exemplo, a estimativa de inflação para 2022, que está na casa dos 5,60, com os números que eu cheguei, e por gentileza, me interfere em caso, ao que estiver equivocado. Mas eu acho que não, acho que eu fiz a checaria corretamente. Isso, perfeito. Então, vamos lá. Inflação na casa dos 5,60%. O PIB, segundo a projeção do Boletim Focus, crescimento na casa dos 2,76, o IPEA diz que fica em torno dos 2,80%. Para 2023, alguns analistas fazem uma projeção um pouquinho menor, mas ainda não se sabe. Tem bastante água para passar por debaixo da ponte. O desemprego caiu a 8,9, são hoje mais ou menos 9,7 milhões de desempregados. A Selic está em 13,75, ou seja, o cara aqui que está caro, não forçado. Setores que mais cresceram em 2023, a gente precisa falar. Os serviços que retomaram aí as suas atividades por conta da vacinação. E a indústria, que tem também desempenho até positivo, 1,7%. Aqui eu fiz uma colocação que é a seguinte. O Brasil tem bons números, vem se recuperando e impacta a pandemia, e vejo que vem crescendo de forma bem orgânica. E por que eu digo isso? Porque a gente não está vendo nenhum grande programa de incentivo por parte do governo a não ser um auxílio emergencial que vem, injetando um pouco de dinheiro na economia. No mais, tem um grande evento para puxar a economia, além do que vem sendo possível hoje. Depois o professor pode me desmentir se eu tiver errado. Não, já. Outro ponto importante, acho que a gente entra na seara do evento, essa instabilidade democrática, não é possível a gente alcançar um grande desenvolvimento, um progresso que consiga ser capaz de diminuir o abismo econômico e social, o qual a gente está em seguida hoje. Então, o recado é a opção de estabilidade política para que mais investimentos venham, venham para que mais acordos bilaterais sejam realizados, de estímulo empreendedor, ao setor de infraestrutura e educação, entre outros temas não menos importantes na pauta nacional. E aí eu estava procurando algo para terminar, para fechar isso e abrir para a discussão, e achei um texto muito coerente do Ricardo Amorim, acho que todo mundo sabe quem é o Ricardo Amorim, eu vou abrir a aspa aqui, porque acho importante colocar isso na boca dele, já que o texto é todo dele aqui, mas é bem rápido, tá? Então, vamos lá, abre aspa. O Brasil se sente rachado por todos os lados, minorias contra maiorias, pobres contra ricos, executivo contra legislativo e judiciário, governo federal contra estados, principalmente funcionaristas contra anulistas. Nesse processo, tudo, salvo de educação, justiça e economia, foi politizado. Discussões técnicas ficam de lado, vários apoiadores de outro creme que estão em guerra santa. Prova contra seu salvador, conspiração. Nossa economia deve ir melhor do que a maioria acha em 2023. Dificilmente o Bolsonaro não é errado tanto e tão depressa para impedir que isso aconteça. O que me preocupa é a democracia, a estabilidade institucional, a justiça, o respeito além, cada vez mais frágeis. Em si, esses são valores tão importantes quanto a economia. Além disso, se continuarem fragilizados, vão acabar detonando também na economia e indicadores sociais, por melhores que sejam as políticas econômicas e sociais do próximo governo. Ou seja, ou o Brasil acaba com a polarização, ou a polarização acaba com o Brasil. Esse é o ponto crucial da nossa discussão aqui de hoje, eu acredito, e é com isso que eu abro os trabalhos. Acho que vai ser difícil alguém discordar. Mas, antes de passar a palavra para o professor Troste, eu preciso fazer justiça, porque o Paulo Rabelo de Castro mandou um vídeo, e acho que a gente precisa comunicar esse vídeo no marco, dois dias a seguir bem todos os trabalhos. Podemos? Sobre como o próximo presidente e sua equipe se relacionarão politicamente, a provocação é a seguinte, se o próximo presidente tiver realmente um plano sobre como renegociar, repactuar os orçamentos estaduais, e isso envolveria no limite positivo uma verdadeira repactuação federativa com um recorte de até 50% da dívida dos estados por conta do indexador IGP que foi atribuído lá atrás inadequadamente e que pode ser alterado, isso pode gerar um espaço para uma reforma tributária a ser anunciada, inclusive votada em seis meses, seria excepcional, e além do mais, atrelar essa repactuação federativa a um plano de aceleração de investimentos regionalizado, plano de aceleração de investimentos PAI, e isso significaria uma atuação excepcional do próximo presidente e uma mudança radical dessa ideia de que nós estamos atrelados a um PIB potencial, a um crescimento potencial de apenas 1% ao ano. Vamos rezar que haja sabedoria na cabeça dos políticos brasileiros. Acho que a gente pode dar seguimento aqui. Antes de chamar o professor Trostra, eu queria só ouvir rapidamente do Lavarena, diante do que eu falei, que considerações são possíveis serem feitas? com o professor Trostra e o professor Trostra. Olha, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos, um prazer estar aqui, muito interessante estar, esse evento. Eu queria aproveitar e comentar o que você disse e ao mesmo tempo responder duas questões que foram colocadas. para levantar mais impostas, o Silvio ficou louco. Por que que só temos esses dois candidatos? A questão é a seguinte, nós podemos ampliar por que como democracia nós temos um dos piores sistemas políticos do mundo, uma democracia com as propostas da nossa, não só do ponto de vista do ponto de eleitores, mas do ponto de vista da economia que o país e a nação possuem. E a resposta para isso, obviamente, envolve sempre uma pletora de fatores, é uma explicação complexa, mas nos cabe identificar um elemento como naquele jogo de valentas. Muitas estão presentes, mas você precisa pensar exatamente naquela que em um determinado momento tem uma capacidade de alterar o jogo. de mudar. E há pouca reflexão sobre isso. Eu aponto o que me parece ser a causa central desse processo, dessa impossibilidade. É o sistema eleitoral nosso e a extração dos nossos parlamentos. O Silvio perguntou por que o doutor Naline, em qualquer país do mundo, estaria no sistema político ou como presidente ou como senador ou como deputado federal, etc. Por que ele não está? Porque ele não se promou e nem cogita, nem cogitaria, participar da guerra de culto-vírus, fragmentadora, que fraçona que fraçona a nossa política e os nossos partidos que são as eleições proporcionais e listas da guerra. E o Brasil mais ou menos naturalizou isso. Você não vê discussão sobre isso na errada, você não vê a imprensa se redorçar sobre isso com a seredade necessária. só o Brasil enquanto democracia com a proporção que nós temos possui uma regra eleitoral insana como a regra proporcional de lista aberta que elege nossas câmaras municipais, nossas assembleias legislativas e nossa câmara federal. Ela inviabiliza partidos e ela produz essa polarização personalista que nós assistimos hoje. Porque se for uma polarização ideológica, se for uma polarização partidária, ainda nós estaríamos muito bem. O problema não é nós estarmos polarizados, é nós estarmos polarizados do ponto de vista absolutamente personalizado. Porque a nova república só produziu duas liberanças de massa que se chamam Lula, produzido no seu na sua fase introdutória e Jair Bolsonaro nessa fase digamos digital da nova república e com a utilização inteligente que seus adeptos souberam e sabem fazer das redes sociais. Então eu proponho que esse fórum economizual e todos vocês adiante, adiante, passar essa eleição e iniciar esse novo governo propôs uma reflexão muito séria sobre essa questão. Porque se não a política vai continuar a ser a bola de chumbo que puxa para baixo permanentemente nossa sociedade seja com o presidente de esquerda, seja com o presidente de direita, seja com o presidente do alto, seja com o presidente de baixo. Obrigado. E a gente dá sequência ao evento colocando o posicionamento dos julistas aqui presentes. Bom, bom dia. Muito bom. O Brasil é o único país do mundo que para você ser candidato você precisa ter atenção a um partido político. Então, não sei se for fazer mas é fato. Os partidos são muito mais importantes. Os partidos que aconteceram com a Simone explica isso. Desculpa, vou fazer uma refrigida. Eu vou ilustrar o seu raciocínio. É o único país do mundo onde o presidente da Câmara Federal o pagamento ou o mais importante pertence a um partido cuja taxa de preferência na sociedade é certa. Se isso não servir para nós pensar... nós dois somos nordestinos e eu sou do nordeste da Argentina. Mas dizem que quando dois economistas pensam igual nenhum dos dois está pensando. E eu acho que o Paulo Ravela de Castro quando fala que o cenário externo é ruim ele está equivocado. se a gente olha para o mapa do mundo a gente tem alguns conflitos como essa tensão geopolítica entre China e Estados Unidos você tem a guerra da Ucrânia mas se a gente olha um pouquinho mais a fundo hoje as manchetes são o que está acontecendo na Inglaterra. A Inglaterra saiu da União Europeia e se pensou que era o primeiro de muitos. Teve efeito oposto. A União Europeia está cada vez mais forte. A Covid mostrou a pandemia mostrou para todo mundo a importância que é um só planilho que nós temos que juntos resolver a vacina juntos receber resolver os protocolos essa questão do aquecimento global e a coisa que eu acho mais bonita a coincidência eu vi um vídeo ontem à noite da questão da eliminação total da pobreza das metas do milênio até 2030. O mundo não está como teus irmãos não andam não sei se você aqui junto mas é uma sua família andando para o futuro. Mas o quadro é bom. se a gente olha as projeções do PIB mundial a gente vê que o PIB caiu na pandemia você teve o overshoot logo depois aí você volta ao patamar anterior você tem uma queda por conta desse choque da energia e choque das commodities no ano que vem mas a tendência de alta e se a gente colocar as projeções da China são projeções mais acima a China é o contrário cai um pouco mais esse ano e sobe mais a partir do ano que vem não não sobe não 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 entende a mentira não então você tem um crescimento para o resto do mundo melhor não funciona a gente vai ver preço das commodities projeções que vai cair o ano que vem mas se a gente olha historicamente a queda das projeções nós vamos ficar nesse ano e nos próximos cinco anos acima do pico de pré-pandemia então o preço de commodities alto é bom quer dizer pela mesma quantidade de soja de minério de ferro de petróleo a gente recebe mais dólares quer dizer é um quadro externo bom se a gente agora olha a inflação nos Estados Unidos o mesmo quadro que a Europa subiu se a gente fizer a mesma coisa para a Europa subiu mas subiu é diferente de um processo inflacionário de um choque de oferta o que você teve foi um choque de oferta aumentaram os preços das commodities aumentou o preço da energia dos combustíveis mas é um efeito assim que está sendo subido como se você estava na estrada uma coisa se você começa uma subida aí você vai perdendo embalos outra coisa se você tem uma lombada você tem uma lombada e passa a lombada e volta ao normal os preços já começam a indicar isso daí se você ver eu vou descontar esse tempo de uns 15 minutos tá gostinho e agora para fazer a transição se você olha o problema de taxa de juros você tem desemprego muito baixo tanto nos Estados Unidos e qual que é a grande dificuldade do desemprego baixo é que o efeito da desaceleração demora mais para chegar a preço você tem uma concorrência maior com o monte de obra isso põe salários para cima e põe preço para cima mas mesmo assim juros subindo você tem historicamente os juros agora tem 3,08% a taxa do FED mesmo se suba até 4% historicamente o nível baixo é muito alto se você olha para trás com o retrovisor olhando para o pós-crise do Lehman Brothers mas se você olha para trás continua sendo uma taxa de juros historicamente baixa se a gente vê as bolsas no resto do mundo as bolsas deste ano você vê que Estados Unidos caindo China caindo o FURTC que a bolsa inglesa caindo a bolsa europeia caindo e a bolsa brasileira subindo a bolsa brasileira está nascente pouquinhos mil tem um upside muito maior do que um downside então esse pessimismo do resto do mundo não se reflete no pessimismo do Brasil tem mais 3 pontos acho que tem 3 pontos positivos e 3 negativos o segundo ponto positivo vamos lá é o PIB potencial o PIB potencial da China e da Índia estão na classe dos 6, 7% são maiores que o PIB do Paraguai e se você vai vendo o PIB potencial o PIB potencial do Brasil é 2% empatado com a Argentina o que quer dizer isso? o PIB potencial é a capacidade de enquerecer em uma economia imagina que nós dois saímos vamos fazer uma corrida e ela vai com uma BMW e eu vou com Fusca o que que acontece? que a Índia ela é a Índia ou a China e eu sou o Brasil e a Argentina nós estamos com Fusquinha fazendo a corrida com a BMW essa é a grande questão e eu vou votar ela daqui a pouco pensando um pouco aí por que? vamos lá primeiro potencial o Brasil tem potencial tem gente tem recursos naturais tem território tem posição geográfica fora esses conflitos dos irmãos do Silvio meus filhos também tem os dois extremos você tem um povo assim muito diferente que convivem muito facilmente se você olha aqui você vê uma loira você vê um chinense você vê um argentino você vê você vê tudo em todos os ambientes nós temos e sabemos conviver bem com isso sempre subir e sou velos que estão vivendo muito bem com isso então nós temos o potencial muito maior do que a China tem do que a Índia tem do que o Paraguai tem do que a Bolívia tem eu não quero ligar nós temos o potencial então esse é um ponto positivo do Brasil que mostra que nós temos um upside credit o segundo inflação 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 sempre foi uma pedra no sapato do Brasil sempre foi um atrato de crescimento nós temos ela bem apontou as projeções essas são as projeções do do FMI são um pouquinho defasadas mas tudo indica se você for as projeções brasileiras a mesma trajetória que a inflação é um problema superável nós temos um pouco mais de inflação tivemos inflação alta esse ano mas está relacionado quer dizer nós não vamos quer entrar no regime de hiperinflação inflação não vai disparar então isso é um problema do passado não é mais um problema do presente o segundo problema que sempre freou a economia brasileira foi o gargalo externo quer dizer o Brasil exportando importando mais do que exportado Brasil tem superáveis mostra aqui superáveis elevados para os próximos anos você ter mais investimento direto externo do que o déficit da balanço das ações morrentes quer dizer nós não temos mais o nó externo quer dizer nós não temos o problema da inflação nós não temos mais o problema do setor externo e nós temos potencial de recursos mas por que que a gente não cresce e aí são quatro pontos o primeiro é o crédito o crédito é o nó da economia brasileira nós estamos empatados o setor a relação crédito PIB está estacionada nesse 50% do PIB se você vê os números está piorando a dinâmica do crédito por que a dinâmica do crédito está piorando você vê aumentando proporcionalmente mais as concessões para cheque especial para cartão de crédito do que para capital de giro ou para crédito pessoal é um nó no crédito aqui eu pus os números cidadãos negativados você tem 67 milhões de cidadãos negativados o que quer dizer isso? você tem 1,3 milhões de empresas o que quer dizer isso? se eu pedisse para levantar a mão quem está negativado no país se eu fiz uma pesquisa para você fazer você veria que 1 em cada 3 aqui na sala tem que levantar a mão ele compra o problema de alguém que tem o nome sujo ali é que dificuldades para operar são muito grandes por uma empresa por exemplo uma empresa que tem o nome sujo tem o crédito comercial você não dá está com o nome sujo ele não dá crédito comercial não vou fazer uma análise de crédito aí o que quer dizer? se alavanca menos para os meios que são os microempreendedores individuais aquele que vai compra uma coisa e vende ou compra processo e vende é um peso na economia do Brasil quer dizer é como se mais uma vez não só ela está com a BMW junto com o Fusca como ela põe para mim gasolina Acuí e ela põe para aquela gasolina Premium é mais ou menos isso quer dizer se põe gasolina Premium diz pior não tem a chance mas esse é a outra coisa o outro freio grande que o Brasil tem aqui eu mostrando o potencial da relação crédito-PIB o crédito-PIB pode duplicar países você vê que aqui eu estruturei os países em função do livro de renda quanto maior o livro de renda maior a relação crédito-PIB você vê que o Chile que é um país que tem uma renda apertada que é parecida com a nossa tem um golpe de crédito nós temos um sistema mais sofisticado mas o que acontece aqui você continua com depósitos compulsórios único país do mundo que tributa o crédito você não tem transparência no crédito se eu for perguntar para um banqueiro qual é a taxa tem taxa mês tem taxa ano tem ano com 252 dias tem ano com 365 dias com IOF e sem IOF imagina se eu for perguntar não vou perguntar porque é o que eu fiz qual é o teu peso do problema aí ela responde para mim como você quer o peso você quer em quilos você quer em libras você quer em arrobas sabe unidades que não tem nada a ver uma coisa com a outra ou qual é a tua altura você quer altura em pés você quer altura em metros quer dizer não faz sentido é uma confusão que não faz sentido quer dizer o sistema que tinha uma loja que funcionava bem na época da hiperinflação quando você tinha inflação de 2% ao dia não faz mais sentido mas nós continuamos com isso não muda isso não muda eu fui almoçar com um amigo do Roberto Campos o outro dia eu falei acho que o pessoal vai para o Brasil e abuzir tem muita coisa e ficam quer dizer coisas que dariam para mudar e a gente não muda a outra coisa é a relação dívida a fim dívida pública a PIB o que acontece as projeções são de uma dívida pública crescendo mesmo se tivesse estado qual que é o problema números redondos a taxa selic ela falou 13,75 a inflação 6% 13 menos 100 a 7 é 7% se a dívida se a dívida irá fora números redondos 80% do PIB 8 vezes 7 pode virar vai dar 5% do PIB que a gente paga para continuar andando no mesmo lugar porque quem vive de juros como no caso do Silvio na Lili também na foto tem algumas aplicações que nem pagam imposto de renda quer dizer o setor não financeiro passa 5% do PIB quer dizer muito mais do que investimento tudo para que então você tem que isso uma coisa que dá para operar como é que você opera isso primeiro tem uma coisa chamada mecanismo de transmissão que é como o efeito dos juros porque você precisa de juros mais altos no Brasil chega nos preços aí o problema de indexação uma série de variáveis mas aí é para baixar a taxa deles quer dizer a taxa que faz a inflação ficar no mesmo patamar é muito alta segunda coisa não temos que mudar ou a tributação não dá mais você tem hoje que imposto de renda os mais ricos pagam proporcionalmente menos que os mais pobres se eu vivo de juros que não dá nem que tá de novo eu sei eu vi que é um estrado se eu vivo de juros pago zero do imposto de renda coitada da bunda vive do salário que é bacto que o coquinha paga e recebe e paga 27,5% do imposto sabe não dá não tem que corrigir isso e dá pra corrigir outra coisa é competitividade a competitividade da economia brasileira é baixa é burocracia são alvarados você tá começando um mundo tá se modernizado nós estamos discutindo no exemplo do Silvio será que nós vamos ter voto em papel de novo e pra tudo é complicado nós estamos num mundo de blockchain e nós ainda estamos com cartórios com atos e não tem em vez de a gente pensar e aqui a última tela e qual que é a quarta coisa o coquinha falou e agora Brasil Brasil e agora aí eu tenho uma olhada naquele livro do Steven de São Everson naquele Brasil país do futuro recomendo a leitura o livro foi impresso agora ele foi escrito em 1941 e ele diz que Brasil das grandes mudanças é porque ele soube se reinventar imagina ele escreveu em 1941 então isso foi pós crise do café na crise do café o Brasil cresceu mais do que todos os países da América do Sul e foi um dos que mais cresceu no mundo aí se pergunta o que ele fez foi a queima dos cafés dos estoques de café foi o início da industrialização a CFN foram algumas reformas quer dizer Brasil mudou e se adaptou ele escreveu em 1941 ele esqueceu ou ele não conseguiu olhar para o futuro quer dizer foi no crescimento no pós-guerra mas você teve por exemplo o Juscelino o Brasil voltou a crescer deu uma cara disparada o que o Juscelino fez? mudou de novo ele se reinventou e fez acontecer aí foram 50 anos em 5 aí depois em 67 com o Delfim ele foi lá e ele fez um cavalo de pau na política econômica todo mundo chama de milagre e foi o que que acontecia? por que que você parou? você parou de se reinventar insistir mais ou menos mais ou menos eu tenho a impressão de que agora a gente está exatamente nessa situação quer dizer eu não rejujei um dos dois candidatos fazendo algo para o seu objetivo sim e ao mesmo tempo a gente continua envolvendo que estamos longe da classificação e aí eu queria até usar isso como gancho para ouvir o doutor Nalini não é que as coisas que a mulher chagosa eu sou casada já aprendi mulher falou eu calo não é isso eu acho que é não mas eu gostaria até que o senhor eu até ia interpelar para que eu ia jogar para ele a questão jurídica para depois ouvir o senhor o que você quiser é não vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o primeiro troço é não vivo de juros não vivo de proventos de aposentadoria da magistratura fiquei praticamente 50 anos no sistema de 4 eu estou muito contor pobre de 15 também não sei se o teu pai depois de mais de 40 na magistratura eu sei 5 anos de vida feliz ali no meu tribunal para aceitar uma convocação do geral trabalhei da membra no período em que as escolas teriam 300 escolas invadidas e aí essa experiência custe antidolorosa que só me resultou em mais de 500 processos do tribunal de contas em que se a prefeitura de Votopo não prestar contas de um governo e o ordenador de despesas tem que responder então passo os dias respondendo ao tribunal de contas aquela contabilidade que eles têm da escandinávia querendo que os 645 municípios que elegem o padeiro o motorista do ônibus o carroceiro que ele tenha condições de fazer essa prestação de contas então isso é um dos motivos que a política afasta gente que tem o exame para a política vai quem tem para o perder não é verdade? então mas essa experiência serviu para verificar que o problema no Brasil é a educação é a educação todos esses problemas eles estarão redobidos se nós féssemos uma educação de qualidade não temos não temos a educação oficial de São Paulo 400 mil pessoas na folha de pagamento então a secretaria de educação é uma grande máquina burocrática que não pode cuidar da educação porque tem que cuidar da administração da burocracia estruturas que crescem não é? a justiça Paulo reconduzindo o professor pedófilo no dia seguinte que ele é afastado ele é reconduzido o ministério público acionando mandando ofícios fazendo as diretoras das 5.400 escolas celebrar ataques termos de ajustamento de conduta para colocar acessibilidade num prédio que foi construído em 1890 então e o que o governador quer? o que o governo quer? ficar bem no ranking ele quer avaliação a cada dois meses porque há um ranking nos estados então o estado de São Paulo não pode ficar atrás então o que as professoras a cada dois meses tem que aplicar uma prova de avaliação dos alunos para aplicar essa prova ela tem que ficar alguns dias preparando a prova e aí ela aplica a prova e o bônus é resultado da avaliação porque como a república a constituição da república reserva 25% do orçamento para a educação São Paulo quis ir adiante 30% então é uma grande quantia esse ano deve ser uns 40 bilhões chega em outubro não foram gastos esses 40 bilhões então inventou-se o bônus e aí a escola que vai bem paga bônus desde o porteiro do professor da cozinheira até o diretor todo mundo divide aquele bolo então tem que ir bem na avaliação e com isso a gente percebe não dá para generalizar mas alunos que vão mal na avaliação a professora faz a prova para não perder o bônus o constituinte cuidou bem da educação no artigo 205 se a gente verificar ali é um direito de todos ou seja a educação ela tem de acontecer na na escola os primeiros mil dias a partir da fecundação são os mais importantes se a pessoa não recebe ali os cuidados que precisa alimentação que precisa o carinho que precisa ela vai ser um adulto complicadíssimo não é mas tem que perdurar durante toda a vida útil da pessoa então a educação é um direito que os idosos tem a gente tem que aprender um pouco por dia o que que acontece nesse direito de todos o constituinte fala é dever do estado e da família com a colaboração da sociedade então não há ninguém dispensado de cuidar da educação infelizmente os pais dos alunos da escola pública paulista eles querem saber se há uma condução apanhando o óbvio na porta da casa e deixa na porta da escola e se dentro da escola ele tem refeições manipuladas ou seja almoço jantar e não a merenda seca cada vez que uma empresa terceirizada parava de fornecer a alimentação nós tínhamos que fazer a tal da merenda seca que é muito mais cara de uma cestinha porque suco banana maçã bolacha e os pais iam correndo no da pena iam correndo no jovem irmã e etc falando que não funcionava o que que está acontecendo então saber se o aluno não é alfabetizado ou não não interessa não entra na dúvida dos pais infelizmente então essa educação direito de todos dever do estado da família da sociedade ela está sendo negligenciada principalmente nas questões nas habilidades socioemocionais nas compreendências que são hoje as mais importantes o que que adianta ter um diploma nessas milhares de faculdades que existem que os alunos não tiverem ensino fundamental não sabem ler não sabem escrever não sabem interpretar um texto não sabem se exprimir com outros verbetes não é num tantivitate triste não é e o que que adianta isso agora o constitui ele fala qual é o objetivo da educação e nós não lemos isso a sociedade o pessoal que tem lucidez é que devia cuidar disso fazer o possível para reparar essa falha essa deficiência a educação tem que fazer com que o potencial de acesso a sabedoria ao saber seja explorado até o limite até a plenitude possível o ser humano é perfeitível então ele tem que cada dia ser um pouquinho melhor esse tem que ser o processo de educação primeiro objetivo o segundo objetivo o constitui falou bem é capacitar para o trabalho ele não falou emprego porque já não ia haver é capacitar para o trabalho que o terceiro é qualificar para o exercício da cidadania se nós tivéssemos cidadãos que tem capacidade crítica não elegeríamos um congresso como o que que acabou de ser eleito né pessoas que estão no décimo mandato né netos aquelas política uma profissão são sempre os mesmos nomes é só verificar que há famílias que tem dois vereadores dois deputados federais e um deputado estadual e assim no Brasil inteiro e o parlamento é muito mais importante do que o executivo nós tivemos nós estamos tendo um parlamento às avessas um presidente refém né que é obrigado a engolir orçamento secreto é algo surreal no mundo civilizado né fundou esse partidário eleitoral ou seja por falta de educação então não conheço economia não vivo de juros nossa eu tenho que gostar aí né pra não ter o sofrimento que me angustia nesse sistema de verificar que Brasil que nós chegamos né que num quatro anos atrás eu fugir de um voltei no outro e nesse ano eu vou ter que fugir do outro e voltar no um é bom acho que quem está acompanhando o cenário atual e isso diz muito sobre quem está coordenando o nosso parlamento entende perfeitamente que tudo no fim das contas se trata da falta de educação da falta da consciência do voto eu acho que o Brasil apesar de estar se politizando muito agora em função da polarização se discute muito pouco na história a respeito da política a respeito do funcionamento da política e como ela se dá entre os poderes não é eu acho que isso também abriu muita brecha pra se colocar em xeque pra demonizar algumas instituições como é o que está acontecendo eu corrijo o sentimento eu tenho dito pros meus colegas que no momento que você critica o supremo você está criticando o sistema inteiro como é que um juizinho aqui vai ser respeitado se ele não respeita o ministro do supremo só deixar as instituições cada uma no seu lugar acho que isso é primordial nessa democracia isso é indiscutível no argumento contra não deveria haver um tipo de contraponto ao papel das instituições não é eu acho que é um jogo de time dos judiciários e do time e do legislativo mas eu queria fazer quatro comentais no TAP primeiro Narine você é uma coisa eu estou orientando quatro juízas você é uma pessoa muito respeitada e muito querida assim elojada segunda coisa eu acho que educação é uma condição necessária mas não suficiente eu convido você pensar no caso da Argentina sabe que tem boa educação e não cresce no caso de Cuba tem bons níveis internacionais quer dizer então nós precisamos fazer muito mais que isso eu acho que nesse sentido Agostinho Agostinho não é a única iniciativa que ele tem é que nós não podemos deixar para os políticos pensarem pela gente nós temos que começar a pensar tem que fazer isso tem que fazer aquilo achar que eles estão cuidando o ponto dele a inflação só acabou no Brasil no momento que eles lá em cima perceberam que nós não teremos mais inflação então eu acho que fazer isso que nós estamos fazendo hoje é importante e o último comentário essa questão dos processos para mim adorei ouvir para falar que nós vocês já sabem mas a velha me convidou o pré-preito Brasília eu analisei bem o negócio e falei não vou lá não me cano então sabe eu acho que você fazer parte de qualquer equipe de governo sabe é um tiro no pé sabe é bom que eu era mas é péssimo para o teu futuro então você eu fiquei assim bom é a grande é a maior é a maior acho que a gente vai aproveitar esse gancho da educação do papel das instituições para ouvir a opinião do doutor topaco a respeito podemos doutor eu tenho outra perspectiva bem experiente do que foi dito até agora não mudou nada não mudou nada não vai mudar nada vamos voltar ao clássico donos do poder os donos do poder são os mesmos traduzindo a verdade no piada americano não é mas middle name is crisis sob o nome do meio é crise eu nasci na crise eu nasci em 49 Brasil no retorno de Getúlio tudo bem se conhecia convulsão de Getúlio DN versus PTB versus PSD a morte de Getúlio para mim foi assassinado na história foi português do bom na história e a crise da sucessão os militares intervêm para garantir a eleição os militares intervêm para garantir a posse de lote os militares intervêm duas vezes aeronautas que faz cabelião contra os senhores já queria já queria a canga e a garça conheci o veloso do comandante da revolta de Getúlio o colega de tudo do meu pai não me realem do meu escopo do exército foi assim na minha casa depois vem a crise da sucessão com o maturocense tinha o paulista de São Paulo o primeiro golpe militar extensivo foi o parlamentarismo de 7 de setembro de 1961 contra o parlamentarismo popular no município de janeiro de 63 que foi a pergunta era se ele quisesse manter o parlamentarismo de dizer não não sim o sim infertia até a manipulação da pergunta foi sim depois veio o que veio em 64 65 a instituição dos partidos em 5 a deposição de Pedro Aleixo a eleição de Médici a intolerância do recorde a operação PANDI isso o Brasil a fala até chegar na sucessão de Médici que os irmãos Gayser tomaram conta onde tinha doença de pulmono podia se tanto se grata no chão e fizemos então assumiu o irmão que presidia contra a barragem então para fazer o seu sucessor teve que dar carona criar a crise no exército que ia matar os generais ilustres para que o Figueiredo tivesse a porta estrela o senhor o frota reagiu perdeu o senhor o frota demitiu o senhor o frota demitiu o arro uma crise militar permanente fechando o congresso todos eles fechando o congresso e caçando o mandato aí tem que ver a sucessão contra a cria e contra a cria e contra a cria e contra a cria mas ele levou o Sarney cinco planos econômicos que todos eram errados e os dois magistrados ilustres aqui com as sete coisas e para a Deus não se lembrar disso a crise judiciária começa com os planos econômicos do Sarney foram um milhão e meio de processos perdidos de alfora que até hoje já estão todos julgados tiveram novos planos e o Supremo Tribunal Federador já decidiu esse plano que ela está pendente de julgamento então até que tem então a sucessão do Collor e impeachment de Collor vem Tamar Franco acontece o plano real o senhor Henrique duas vezes ele mesmo diz é um presidente imprevisível por acaso não estava na pauta dele eu acho que sim estava na pauta dele sempre pareceu mas vem a sucessão o Lula 1 segundo o Beirelles foi de acordo com o mercado o Lula 2 está flexionando demais o Lula 1 3 e 4 de ano que eu então é permanente crise eu não me preocupo com o Brasil morro de 100 não interessa quem vai ganhar domingo os banquinhos vão continuar ricos os empresários vão continuar ricos os grandes estressos vão continuar ricos o Lula 1 o Biccio joga o prato do mesmo jeito não vai mudar nada minha gente a grande mudança era sábado ou à noite na véspera o Fluminense era bicampeão da Libertadores alexa boa eu tenho que ser otimista jogando o campeonato do Carvalho 38 vezes apesar da revolução do Pernambucano ganhamos o campeonato brasileiro 8 vezes não 7 vocês tomaram o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal decidiu e foi o campeonato brasileiro deu um esporte e afastou o Flamengo e o maior esporte veio estar na luta do Flamengo então é o mesmo tipo vamos continuar igual nós somos 1% da população brasileira a mudança vem porque como diz o meu grupo Marco Marcial Pernambucano seu amigo no Brasil o otimista pode estar equivocado o pessimista está errado não é terra para pessimistas isso é terra de imigrantes o Trosco citou aqui as áreas nós temos metade do mundo aqui até Calabres ele que está no santo até Calabres sobreviver no Brasil então aqui tudo aqui é só trabalhar pagando menos imposto mais imposto criatividade o Brasil é o único país do mundo que se faz carreira jurídica como advogada de planejamento tributário se planeja se sonegar e sobrevive isso aí é uma coisa fantástica então um país no segundo valor nem o passado é certo nem o passado é incerto fala dos soviéticos os comunistas eu tenho que o nosso soviético o revisionismo histórico de repente desaparecia alguém com a fotografia e recontava tudo o Brasil é assim também só que não tinha fotografia então tem que se mascarar depois é um filme que politicamente seria o grande sucesso ser representado por Sicilia o livro é do Mario Cruz o mesmo autor do poderoso é o Salvatório é o salvatório central o nome já distúrto na Sicília comanda uma mini guerra civil por revolta da propriedade da terra da terra tem onde tinha a terra e começa a morrer muita gente o bispo da Catânia chama o Salvatório e tem a confecer ali tem que lutar tem que lutar tem que lutar tem que lutar Salvatório por favor nada jamais muda na Sicília então senhoras e senhores nada jamais muda o Brasil é o mesmo qual é o grande drama brasileiro? qual é o grande drama brasileiro? é o que o Lloyd Brice depois de viajar aos Estados Unidos escreveu na década de 1990 em inglês sobre o curso do norte-americano é um capítulo fantástico daquele livro Por que os melhores nações escolhidos para governar? Oito best are not chosen to do it mas funciona um ator secundário sindicalista chamado Ronald Reagan ganhou a Guerra Fria do Guerra nas Estrelas já tomou emprestado um fio de sucesso por que? porque o sistema funciona então no Brasil isso é o sistema o sistema vai continuar igual depois de domingo tem desvios exagerados aqui tem desvios exagerados ali mas é mas é eu sou família do interior metida na polícia sei lá quanto tempo tem negócio lembrado disso mas todos temos um arma como pode usar a arma onde pode usar a arma as fazendas do interior tem que ter arma sim tem que ter arma sim não é para matar é para se proteger animal selvagem está comendo seu ponto está matando seu repanho que você vai lá e se defende da cobra então tudo é uma maneira a criminalidade está alta a criminalidade sempre de alta proporção da população o crime organizado sempre houve o crime organizado na Venezuela ele expandiu para outras áreas o Castor de Andrade era o herói na faculdade de Direito da Universidade do Brasil porque ele pagava todas as festas na faculdade como dois famosos empresários do Brasil que disputavam que era mais vezes padrinho de turma de formatura que pagava a festa não conseguia escapar da cadeia o outro ficou muito tempo na cadeia até hoje agora precisava auxiliar também foi tomar dinheiro da justiça que estava lá então a minha perspectiva da história do Brasil é que há sacolejos há surpresas há aconselhações o que está faltando nesse momento é enxergar de novo a pacificação e aqui repito tantos anos brasileiros que insistem na ideia depois das manifestações que o brasileiro já tem pacificação houve pacificação eu me lembro nos anos de Médicos o meu professor ex-professor faz tarde ministro do Tribunal Federal de Incursos ele se lembra ele pautava Paulo Leitano ele foi um professor depois ele foi um sócio-escritório ele era sub-chefe jurídico da Casa de Cidu no tempo de Médicos e chegou lá a proposta do início das comunicações de Gino Caetano Concentes coronel para aplicar o AICIN dezenas e dezenas de funcionários públicos entendidos como corrupções no antigo departamento de Cidu e ele ia parecer contrário isso é crime comum deve ser processado no Código Penal por quê? porque um dia virá a amnistia eu volto para casa mas foi demitido os unidades não foi o que aconteceu o forte que seja a crise acende o reencontro e a pacificação e a amnistia esse estudo que está dividindo o Brasil é um momento geral uma pacificação política uma amnistia política veja bem no Código Penal compuseram-se todos para garantir a composição de janeiro de 1985 e o PSD fez a interpretação fantástica dos estatutos do PDS e para dizer que a comissão executiva do PDS não tinha autoridade para impor credibilidade partidária no Colégio Eleitoral de janeiro de 1985 15 de janeiro porque era um alvo extra-constitucional e garantia a premissa o tipo de treinamento eu falei é a conciliação então é a minha primeira que eu quero dizer 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 meu otimismo minha paciência minha tolerância essa é a palavra chave do regime democrático em todos os âmbitos do pensamento uma tolerância os ensaios clássicos de Locke do século XVII vai tudo continuar igual vocês vão continuar com a coletiva eu vou continuar com a coletiva eu vou continuar com paz e tranquilidade Nessa linha de classificação eu me lembro que uma vez estava no Canadá e o primeiro-ministro que teve o partido que teve o maior número de votos e elegeu o primeiro-ministro convidou o candidato do partido perdedor a se encontrarem e montarem uma estrutura de governo proporcional ao número de votos que tinha recebido quando o Churchill assume o primeiro-ministro em nossos 40 no começo da guerra de trás do conselho de guerra tinha um tempo caído e o inimigo da oposição com a avaliação por que o senhor vai dar uma guerra nós estamos numa situação assim de vamos imaginar um cenário possível Você está sugerindo um café da manhã da Glaze Rossmann com o Valdemar Costa Neto. Nós não somos do Canadá, nós não somos civilizados, um chamou o outro dos nomes piores, não vai ser possível acontecer a pacificação a menos que há uma terceira figura. Sempre há um espírito, sempre que seja chamado. Agora, Silvio, só um sentido, sempre aparecendo. A história que eu vou contar só é hoje que me vi, os outros cinco já morreram. Na alta dificuldade, os três mais famosos cardeais no Brasil foram a grande residência do capítulo civil, mas está puxando a casa civil e o outro civil, todos já morreram. Não acredito na minha história. Mariana, eu queria uma parte do seu. O Dr. Dornado falou que sempre existiu uma terceira. Sempre existiu. E existiu essa questão. Mas, por alguma razão, as pessoas querem estar com polos opostos. Ou na esquerda ou na direita. Se é que a gente pode chamar hoje... Acho que a direita está muito clara que é a direita, a extrema direita. Mas a esquerda, não sei se está tão clara assim. As pessoas acreditam nessa narrativa. Eu queria entender do ponto de vista... Isso não é grito de combate. Acabar da guerra, acaba o grito. Isso é discurso de campanha. Por quê? Porque o eleitor tem que consumir alguma coisa. O eleitor é tratado mediante publicidade. Ele é o consumidor. É a famosa frase do velho John Kennedy. Vou vender o Johnny como se vende de salão de porra. Ele disse essa frase. Então, o velho dele é uma eleição. O mulheriano disse que hoje não teria nem mandado. O que ele fazia com as namoradas seria intolerável para a influência de hoje. Ele pensava que era bem complicado. Bom, eu queria concordar e discordar de você. Concordar, olha o Trump que é pior do que ele. Quer dizer, então, o Trump, o Donald Trump, né? A segunda coisa sobre conciliação. Eu acho tão bonito isso no Brasil. Eu permito discordar de você. Eu, no começo, minha mulher é brasileira, eu sou argentino. A gente brigava à noite. Obviamente, quando um dia acordava, a ponto da vida, né? E eu perguntava, mas, Paulo, por que você está bravo? Aí, pá, mas isso foi ontem. Sabe? Eu acho tão bonito, tão populoso isso no Brasil. Sabe? Primeiro, assim mesmo no banco, em lugares, eu achava que era... Não, né? Esquece. Não demora curto. Não demora curto. Sabe? Eu dei uma camiseta que eu vi outro dia. You don't forget. Se você não perdoa, você não esquece. Explica isso. Você tem que aprender a perdoar. O brasileiro, nesse sentido, é muito generoso. Na média. Tem que fazer isso. Olha só. Uruguai... Eu entroço. Uruguai... Uruguai... Chile, Peru... Levou os treinados militares da Universidade da Universidade. Você demonstra que tem o senhor. Augusto é uma visão quase perpétua. Augusto brasileiro não. Augusto é uma visão de tamanho. Exagerado. Durante o período eleitoral cobra-se. Se não passar no dia eleitoral, não se cobra. É o cliente de campanha. É. Eu queria entender do ponto de vista social. Sua opinião, a respeito disso. A necessidade... Da... 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 Da população estar em povos opostos. Eu não consigo uma explicação racional pra isso. Olha... Ele propus. Ele era um grito eleitoral. Espera passar a eleição. Somos todos verde e amarelo a partir do dia 24 de novembro. Verdade. É porque temos a cova do mundo. O catálogo... Só eu vou ficar com azul e branco... O Troster fez uma... Enquanto ele falava, ele lembrou o Stephen Zeeck, com o Brasil Pais do Futuro. Eu estava aqui pensando. O Júlio escreveu aquele livro em 1941. Migrante estava maravilhado no Brasil. Mas parece que ele, embora tenha escrito esse livro, ele não acreditou que esse futuro maravilhoso chegasse logo. Tanto que ele se suicidou no ano seguinte. Então... Mas vamos lá. Eu creio que uma coisa que faz falta no Brasil hoje... Muita falta é o centro político. É o centro político. Porque eu que concordo em 99% das coisas que o nosso pré-claro ministro, que ele disse, um amigo do Aquário Jardim, explicitou a pouco. Eu tenho dúvidas se, passada a eleição, as coisas vão voltar a um padrão de convivência razoável na política, porque eu olho para os Estados Unidos e vejo que isso não ocorre nesse momento. Óbvio que eles têm uma estrutura de solidariedade, bipolarizada naturalmente. Mas eu creio que o Brasil está se interessando para isso, porque desde 2018 o centro político foi destruído. O centrão, na verdade, não é um centrão, mas um direitão fisiológico que sempre existiu e que tem, inclusive, a esperteza de se autodenominar centrão, o centro, realmente. O centrão é uma sobrevivência, na verdade, de um estirpe político, ele tem um DNA lá atrás, no PBS, na arena, ou seja, na capacidade de sobrevivência de um elite político mesmo no regime autoritário. Ou seja, aos líderes do centrão, não importa o grau de democracia que esteja em vigência no Brasil, ou seja, se maior ou se menor o grau de liberdade no país, etc. Isso é totalmente desimportante para o centrão. Então, o centrão tem uma prática, eles querem ajudar as prefeituras do norte do país a fazer aquelas extrações de bens superiores ao número de arcadas dentárias da população, aquelas preocupações sociais que nós conhecemos. Então, é isso que é o centrão. Então, voltando ao ponto, o centro político foi destruído em 15 maio de 2018. Tentou se reabilitar agora e não conseguiu. O liberar brasileiros, os democratas de centro-direita, tem um dilema à frente que já estão vivendo nessa eleição. Ou seja, eles foram, esse campo político do centro até a direita, e a direita extrema sempre existiu, ela não foi inventada agora, mas ela assumiu a hegemonia desse espaço político-ideológico a partir de 2018. E o dilema de eu dizer é o seguinte, ou se reinventa o centro, centro-direita, na verdade, quando a gente fala de centro, a Simone Técnico não é centro e colocamento dessa direita ali, plantada no Mato Grosso do Sul, é uma política mais conservadora. Ou a direita se reinventa essa direita liberal com preocupações democráticas, etc. Ou vai continuar a ser hegemonizada pelo Bolsonaro. E aí, douravante, nós vamos ver cada vez mais uma polarização. Porque eu suponho que a polarização adiante não será Bolsonaro versus PP. Será algo mais extremo. O PSOL preste atenção nessas eleições de cidades como São Paulo, etc. O PSOL provavelmente terá ampla competitividade nessas eleições. E adiante nós vamos ter isso. Bolsonaro versus extrema-esquerda. Quinto com outras palavras. Extrema-direita versus extrema-esquerda em um país. Não sei, não tenho uma visão tão otimista, infelizmente, quanto a do nosso ministro. O Brasil sempre teve dois partidos políticos só, desde o império. PFG e PDG. Partido fora do governo e partido dentro do governo. Eu acho, não sei o nome. Eu acho que todos aqui são vocês, seu nome. Eu sou sempre um idiota também. Eu me digo, mas eu sou uma mentira. Mas eu acho que a gente fica mais velho. A gente tem dois lados no cérebro. O lado experiência e o lado esperança. E eu acho que a gente tem que ficar mesmo com os dois. Apesar de cuidar, você tem mais experiência do que esperança. Eu acho que dá para mudar, é possível mudar. Mas se vai mudar, isso é outra história. Deixa eu, na sua fala, na sua fala, você falou, puxa aqui do nosso crédito, não está bom. E você tem na cabeça uma reforma tributária que vai resolver uma bala de prata para resolver os assuntos de distribuição de renda, esse tipo de preocupação que pode facilitar uma pacificação? Tenho sim, é um assunto ou outra, é um assunto para uma manhã inteira, posso fazer uma exposição aqui mais demorada. Dá para mudar e dá para mudar muito. Eu tenho um ex-presidente de banco, morreu, o Aloysio Faria, que falava que administrar um banco era trabalhar com bornal de cascabéis e não poder matá-las. E o que acontece? De maneira geral, todos estão focados no bolo, no fim do ano, em como fazer, que no ano não é longe. Quer dizer, se a relação crédito-PIM estagnada, é por quê? Porque você foca, você faz uma alimplência muito elevada, porque aí você não precisa dar o mesmo crédito. Você não tem de modo dos devedores. Então, o que acontece? Você faz regras absurdas, porque dando mais garantia vai diminuindo a alimplência. Mentira! Vai melhorar o valor dos bancos. Porque eu vou dar o crédito para ela. Ela não me dá como garantia a alimplência dela? Eu não preciso ganhar o cadastro. Quanto vale a alimplência dela? 100 mil? Eu vou te dar 50 mil. Você atrasa alguma prestação? Você atrasa alguma prestação, 15 dias? Eu vou e tomo um carro, vendo, pago leidoeiro, pago advogado e acabou. Pô, nós não estamos pensando mais no crédito, de fazer o Brasil crescer. Na tributação, por que o Nadine, mais uma vez, eu insisto, eu vi que eu estrago. Por que ele não paga juros sobre aplicação e ela, coitada, pega dinheiro emprestado e tem que pagar juros? É raro isso. Quer dizer, mesma renda, mesma tributação, isso é uma coisa tão simples, tão evidente que a gente não aplica. Tem uma série de outras medidas que você pode... Como você faria? Bom... É outra palestra, mas... Não, agora... Os caminhos. Os caminhos. Primeiro, testificar com risco. O que que quer dizer isso? Eu vou e o Labarela vai lá e pega um crédito. Eu tenho que dar... Qual que é o risco de crédito dele e ter uma tabela? Riscos diferentes, preços diferentes. E mesmo risco, mesmo preço. Isso é uma coisa... E tem uma coisa chamada marcação original. Quer dizer, eu não posso falar o risco de crédito dele depois que ocorreu. Qual que é a grande sacada nisso daí? Você começa a ter que precificar o crédito e evitar uma política de crédito que você joga o crédito lá em cima, a taxa lá em cima e cobra. Quer dizer, eu vou conseguir pegar a pendidão dela se tiver possibilidade de acordo com o risco. Segundo, falar para ele, você quer tanto... Em vez de falar quando vai ser a prestação, falar para ele, vai sobrar tanto de ordem mensal. Eu só vou fazer um parênteses e você vai ganhar um exemplar. Eu fiz esse curso... Eu fiz o curso para... Eram 27 juízes, né? E cada vez tinha que fazer uma proposta de política econômica. Eu dei o volume para o oposinho, né? Eu estava arrumando para os dois. Depois, põe o patrocinador, nome do direito, aplica até para uma dada. Aí, na última aula, a gente foi falar sobre crises. Sobre crises, né? Aí começou o que era a BAL. Porque tinha alguns advogados no curso, os juízes e eu. Porque eu já fui até responsável do departamento técnico do BAL, do departamento de cobrança do BAL. E eram três visões diferentes. Apesar do que falam do judiciário, eles ficaram um mês e meio, com reuniões periódicas, produziram um outro exemplar de medidas que podiam ser tomadas para diminuir, para reduzir a imprensa. O livro se chama Remédios para Minar de Imprensa. O Agostino também tem um exemplar e o Mano. Tem muita coisa. Então, só para jogar uma lista assim e bate e pronto. Depósito compulsório. O Brasil tem os depósitos compulsórios mais altos do mundo. Dois. Escolha do cliente da linha. Por que você tem mais concessões de cheque especial, que custa, em média, 300 e poucos por cento ao mês, tem mais concessões do que capital de dinheiro que, na média, custa 25% ao ano. 320 ao ano contra 25% ao ano. Certo, os nossos diretores financeiros são tão ruins assim que preferem pagar um crédito mais dez vezes mais caro. Então, a escolha é tua. Não pode só ter a linha de capital de... Assim, você tem todos os produtos. Você sabe o seu risco e você é obrigado a precificar. Concursórios, precificação. Outra coisa... Além desse tipo de tributação, você tem uma série de fatores que você faz com que... Ou você tem uma coisa chata, uma anomalia, que são créditos tributários. Exigência de liquidez, que você não precisa ter. Redesconto. O Brasil não tem redesconto. Então, a razão de ser de um banco central, desde 1800 e pouco, lembra lá em Grisdorf. O compulsório aqui não funciona. Então, o que acontece? Para ser apropriado pelo imposto inflacionário, o banco central põe uma série de restrições. Eu vou te mandar o livro. Agostinho, me convida um dia só para falar sobre essas coisas. Acho que a gente podia abrir para o pessoal fazer perguntas agora. Eu posso fazer perguntas agora? Claro que a gente vai botar aqui. Se não tem uma diferença que eu faço para esses outros, não tocamos ainda. Eu gostei de provocar. O que você falou é a reforma tributária. Nós temos reforma tributária. Mas eu acho que a reforma tributária é secundária. Nós temos três reformas para fazer a reforma tributária. São reformas estruturais. Uma é a reforma do presidencialismo. Está falida. Em Estados Unidos, o presidencialismo deu certo. Lá é semipresidencialismo. Estou resumindo bastante os dados. Não pode se admitir ao equilíbrio constitucional do Congresso Nacional em torno de assalto do Poder Executivo a capacidade de executar o assalto. A segunda reforma é federalismo. Não somos todos iguais. Você não pode delegar tarefas como, por exemplo, a sua preocupação de educação primitivo, custo primário para os municípios do Norte ou do Nordeste. São muito pobres também. Então, tem que repensar essa redistribuição de competências constitucionais. E o custo? Aí, sim, quando você repensar o temporalismo e quais são as tarefas que melhor podem ser executadas no município, no estado da União, qual é o custo? Vamos pensar aqui. Qual é o custo? Em face do custo, você consegue o regime da tributária redistribuição da receita. E o terceiro é a representação. Não basta voltar. Há uma grande revolução – e aí tem o tempo que eu acho importante também – há uma grande revolução na representação dos democratas, que é a mídia virtual. Nós não precisamos mais falar, se nada nem engajar a nós aqui, não precisamos mais falar nem por intermédio dos partidos políticos, nós temos a mídia eletrônica. Desde Obama que a mídia eletrônica está decidindo a eleição. Então, a massa eleitoral é diversificada. Você não pode ter mais um discurso ou um problema de partido. Acabou. Hoje, como se faz em campanhas, eu sou especialista nisso, conheço muito nisso, você identifica o seu eleitorado com tais e quais critérios, e tem mensagens específicas de WhatsApp ou o que for para aquele grupo especializado. Então, essas três reformas precisariam, entendeu? A representação são fundamentais para a representação da brasileira. Daí é que resulta um novo exposto do Estado brasileiro. Então, eu tenho que ficar pensando no Estado brasileiro, à la Churchill, à la quem for. Então, eu tenho que ficar pensando no Estado brasileiro para... Aí sim, a primeira parte da reconcepção do Estado, depois segue. Mas é interessante, quando você fala na modificação do sistema de representação, no limite, as pesquisas substituíram as eleições? É a pergunta? É, eu não sei. Por lá, por lá. Acredito que não, não é? Porque as pesquisas contestadas, etc, e tal, e nós temos resultados aí para todos os cursos. Embora eu sempre lembre, quando vejo aumentar o volume de contestação das pesquisas eleitorais, eu digo para alguns amigos e empresários, sobretudo, agora, cuidado, porque o seu departamento de marketing, ele trabalha exatamente, se quer uma técnica, se quisesse as mesmas técnicas, e foi com o uso delas que foram construídas, como o Silvio, bem conhece até porque ele é um importante ator desse meio, foi com elas que foram construídas as marcas e o sucesso dos produtos. E as pesquisas de mercado vieram antes das pesquisas políticas. É inesquecível a frase do Jorge Garo, dizendo o seguinte, olha, que o Jorge Garo trabalhava numa agência de publicidade antes de montar o seu tipo de pesquisa de política, pesquisa de opinião. A frase dele foi a seguinte, olha, se dá certo para a pasta de dente, por que não dá certo para a política? Isso mostra a origem. As pesquisas jamais vão substituir o processo eleitoral e eu temo que nós nos encantemos em demasiado com a participação política viável através das redes sociais e através da mídia digital. Ela, ministro, não substituirão os partidos. Até hoje não se inventou um outro agente de representação na democracia melhor, mais efetivo do que os partidos políticos. Por isso, embora haja uma grande tentação de se colocar a representação individualizada, isso não termina no vingando, porque o pior mal no sistema político é a balcanização da opinião pública, é a excessiva fragmentação que, no caso brasileiro, é produzida exatamente por esse sistema de votação de lista aberta. São Paulo, todos os senhores e das senhoras aqui presentes, vamos ver só um teste da lógica. Escolher o melhor numa lista de representação aberta. Quantos candidatos a deputado federal em São Paulo na eleição desse ano? 1.355 para escolher um candidato. Qual é a lógica disso? Eu costumo dizer, e a frase eu utilizo como metáfora, que se nós entrássemos, nós, homem, rapazes aqui presentes, se nós entrássemos numa farmácia para escolher um creme dental e encontrassemos 1.353 marcas diferentes, nós sairíamos correndo, ninguém comprava nenhum creme dental. Daqui a pouco compraríamos aquele pintado com tinta neon, cuja marca talvez fosse tira e liga. Isso teria alguma inteligibilidade. Então, é o seguinte, nós somos uma democracia representativa. Representação supõe partido, mas o Brasil não obriga minimamente os partidos a serem democráticos. E aí sim, hoje, normalmente hoje, com o avanço da rede social, da mídia digital, não há como nós passarmos mais tempo sem obrigatoriedade que os partidos se democratizaram. O que hoje é extremamente fácil com esses recursos é essa democratização. E aí eu insisto, eu concordo inteiramente com o ministro com essa prioridade dessa reforma. Ele está apontando três reformas do sistema político. Ou seja, ou nós mudamos a política, ou a política vai continuar a ser a saúva do Brasil. Vou abrir agora para os meus amigos da União. Uma pergunta para o Rafael. Acho que precisa do microfone, talvez? Acho que não está. Acho que não está. Não precisa. Precisa porque os microfones... Precisa porque os microfones estão ligados ao vídeo, a um de vocês. Describem na palco dos estrangeiros. Não, é para o outro. Na palco dos estrangeiros, olha. É bom. É bom. É bom. É bom. Você sabe que eu fui chefe da Delegação Brasileira Sul-Americana. Foi primeiro professor brasileiro na bola, sempre hoje em dia. Professor Rafael. Obrigado. Primeiro que... Depois do primeiro turno... Eu não quero falar de eleições, mas a gente já falava assim. Depois do primeiro turno, a gente só ouviu bobagem. Agora, se a gente tivesse transmitido isso aqui para o Brasil, no horário, no horário... Essa conversa? Essa conversa. Já valeu a minha vida. Parabéns pelas colocações. Agora, eu vou fazer uma provocação, não sei, Patrosta, mas há 32... Há exatamente 32 anos. Eu estava indo, e eu quero que ele comente, porque a pergunta é para o Troster e vocês cumprimentam em 23. Eu estava indo junto com o Troster, para uma cidade chamada Rio Claro, com um petista roxo. E nós três, economistas, professores, em Rio Claro. E uma das coisas que a gente tinha que falar lá, era há 32 anos atrás, quando o Troster tinha mais de 40 anos. Aliás, no final, eu gostaria, com muita humildade, que a gente cantasse parabéns. Um feliz aniversário que o Troster fez junto. E, na conversa, a gente falou, não tinha internet do jeito que é hoje, não tinha informações e tal, a gente ia para Rio Claro. A gente não conhecia razoavelmente a cidade de Rio Claro. Mas, naquela época, no caminho, parando lá para o Flamengo, a conversa nossa, Troster, outro professor que esqueceu o nome dele, não, entendeu? Aí, vamos falar em Rio Claro, e nós vamos acender uma luz no fio do turno lá em Rio Claro, uma cidade maravilhosa, que o pessoal tem que ter educação. E a gente foi fomentar, a gente era no Conselho Regional da Economia, a gente estava fomentando a criação de cursos de economia, que era a nossa obrigação, como conceder, aquela coisa toda. Bom, aí o Troster depois comenta sempre que saiu claro. Então, as balas de prata que surgiram ali, e uma coisa que me gravou muito, foi a fala do Troster, nós sabemos que o cérebro tem duas partes, esquerdo e direito, emocional e razão, mas agora ele reinventou com o argentino, com esperança e experiência. Fantástico. Com a pandemia, vou dar alguns números que eu tenho em cabeça, quando a gente estava no caminho de Rio Claro, a gente comentou, Troster, vamos nos indicar a um ensino, porque vai crescer muito a educação no Brasil. O que aconteceu nos anos 90, e até o começo dos anos de 2008 e 2009? Não tinha faculdades, não tinha cursos. Aí veio a proliferação de faculdades, de cursos, etc. Aí veio a pandemia que abriu, acredite, 3,4 milhões de vagas no ensino particular do Brasil, para 3 milhões de alunos. Quer dizer, estão fechando agora, porque viram que é um mal. no ensino presidencial só o particular do público é para elitro. Nós temos aí 5,4 milhões de vagas e 3,6 milhões de alunos presidenciais. Quer dizer, a educação no Brasil é uma cadena. Se você despegar em jornais nos últimos dias aí, estão fechando vagas. Ou seja, fechando porque a educação no ramo privado virou negócio, virou para fundo de investimento, grandes grupos estrangeiros, que se deram, deu-se, não deve fechar, acabou. Então, alguém falou aí na mesa, é muito aprovado, educação é tudo. Então, eu queria perguntar para o Troster, pessoalmente. Se a gente não fizer uma bala de prata para educação, nós não vamos ter futuro nesse país. Não é só um problema político. A educação para mim, desculpe, mas é porque eu dou mais uma informação para vocês. Na pandemia, muitos amigos meus perderam o emprego. E eles falaram, professor, será que dá para arrumar uma vaga para ler outra aula, ler alguma coisa? Eu falei, mas tem que se formar. Bem informado você é. Aí, em março de 2020, ele entrou em uma faculdade. Fez um curso de tecnologia de dois anos, dois anos e meio. Se formou, fez mais um ano, tudo online. Estava se formando agora, terminando uma pós-graduação para poder dar aula. Mas ele nunca pôs o pé em uma sala. Até com você, Troster. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Vocês imaginam como é gostoso estar no Conselho com ele. Normalmente, esse Conselho, você vai, ó, se não quer fazer parte. O Rafael anima qualquer coisa. Aí estava o Rilon, que era vereador do PT. Era assim, um livro de gato, mas a gente brigava com o outro. Debates. Então, é muito bom conviver com o Rafael. Bom, você não vai ficar com sono em qualquer reunião com ele. Eu acho que a educação é importante. Sou filho de professor, sou neto de professor. E tenho dois filhos de professores universitários. Um é professor de Economia em Palma de Mallorca. E o outro é professor de Filosofia. Nem precisa falar quem vai votar no PT e quem vai votar no Ponto. Mas eu acho que o futuro é esse. Eu acho que a gente tem que pensar não só a questão da educação, como o Nadine levantou muito bem, como o conteúdo. Quer dizer, começar a pensar mais em conteúdo, o que ensinar, como ensinar, mesmo assim, só ter faculdades. Pensar em cursos, em todos os sentidos. Eu acho que é importante que acertar. E é também importante, além da educação, os fan fans, que são grupos que começam a pensar. O Ceres fez um livro, mas o que o Agostinho faz é isso. É a gente pensar o Brasil, afrontar caminho. Eu acho que nesse sentido, fazer mais, discutir mais, mostrar mais, o que a gente está fazendo. Normalmente, o que a gente está fazendo aqui é ampliar isso. Eu acho que... Desculpa. E eu acho que o nosso futuro é esse. E educação não como algo que acaba com o diploma universitário, é algo que continua de maneira sistemática. Então gostei da pergunta. Obrigado e parabéns para todo mundo. 72, corpinho de 78. Dizem que o que você foca, não somente, é a possibilidade de importância. É interessante você pegar o jornal, não só em as águas das eleições, as manchetes dos jornais falam política, governo, tal, etc. Os jornais americanos, a principal notícia, manchete, é sobre negócios, tal. O congresso aqui fez isso, o presidente fez isso, e tal. É impressionante. Lá, Good Year, não sei o que, Apple lança o produto e tal. E isso é a grande diferença. Quer ver outra diferença? As capitais dos principais estados norte-americanos. Alguém sabe qual a capital em Nova York? Não é New York City, é Alba. A capital na Flórida. Não acho que é Manhattan, Catalan, não é. Calahasse. Nenhum lhe fala dessas cidades. Capital do Texas. Não é Houston, Dallas. É uma cidade chamada Austin. Califórnia. Não é São Francisco, Los Angeles, tudo visita. É uma cidade chamada Sacamento, que ninguém visita. Então, quando aqui só dá foco na política, políticos, políticos, se eles começarem a pensar mais em educação, em ciência, tecnologia, esportes e tal, valores, esse seria um país diferente. Mas só fala, fala sobre política. Que é o tema de hoje. Mas a gente tem que começar a mudar nosso foco. Esse é o ponto, se alguém quiser comentar, por favor. A gente presta atenção no que nos interessa. Isso é fundamental. Ou há imposto em cima da gente. Quando você fez essa colocação, é curioso que ele tem a assinatura do New York Times hoje. A primeira parte dele é só sobre política, eu acho. Só sobre política. É totalmente sobre política. Ou seja, há veículos e veículos, e graças aos céus, com as conquistas tecnológicas e esse universo digital, nós podemos ter nossa atenção voltada para bloco específico, para site específico, para jornal específico. Mas essa velha mídia, vamos chamar de velha mídia, ela foca muito no Brasil e lá fora também, se você pensar em Le Monde, é a mesma coisa, o The Guardian é a mesma coisa, etc. Foca muito na política. A velha mídia é muito enfatizadora dessas coisas da política. E eu diria que é natural no Brasil, no ano de eleições, essa, digamos, essa ênfase especialíssima. Porque, de fato, nós estamos vivendo um momento polarizador, que ela lembrou ainda há pouco, e que chama a atenção de todos. Nós nunca tivemos uma eleição com tanta taxa de interesse como essa. As pesquisas apontam. Também é a mais polarizada, aliás, quase tanto, um pouquinho mais do que a eleição de 2006. É uma eleição, digamos, do ponto de vista da nova república, nós nunca vivemos algo assim. E tem essa coisa atrás dessas duas lideranças carimáticas, azuícas, que o Brasil conheceu nos últimos 30 anos, 40 anos. Eu estudei na Quarta República, naquele período de 45 a 64, as lideranças de Márcia do Láguer, a gente encontra no meio, toda a Ibraizola, o Jango, o Ademar de Barro, o Jano e o Quadro, o Jeitudo do Láguer, o Miguel Arraga, líderes de Márcia. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. que era um dos melhores e mais árabes, etc. E hoje, se você olhar para a nova república, fora Lula e Bolsonaro, quem a nova república traduziu como líder de massa? E isso explica esse duelo de titãs, vamos dizer assim, que nós estamos assistindo esse ano. a Tata se libertou, durante um período determinado de tempo, do Jornal Nacional. Logo depois do presidente do Jornal Nacional, você quer contar os cursos, porque as notícias são tão períveis, são tão bravas, você fica... Então, a gente sai, quando sai de uma viagem, principalmente para lá, você sabe que a gente sai menos. Mas, quando a gente sai, a gente fala, opa, não tem um papel, não tem um papel, não tem um papel, não tem um papel. Essa sensação, a gente tem mesmo, na viagem que ela faz, descansa, abre a cabeça. É como se você fosse um sítio, que não tivesse televisão, que eu encarçoado com os seus livros, com os seus amigos, alguma coisa assim. E a gastronomia? Tem uma pergunta aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Quarto. O senhor não acredita que essa mudança, tão drástica na política, é um processo que está se passando no mundo inteiro. Por exemplo, alguns estados totalitários, o Putin, agora na China, terceiro mandato do primeiro-ministro chinês, a mudança que está acontecendo na Inglaterra, três ministros, três primeiros ministros em menos de três anos, a dificuldade de uma conselheira na França, a Suécia, a renúncia da primeira-ministra na Suécia, e aí a gente veio para a América Latina, a gente teve o exemplo do Chile, essa mudança do Chile agora, mudança da Colômbia, quer dizer, esse fenômeno, não parece ser um, eu não sei se é uma mudança radical num aspecto de comunicação da política com as pessoas, ou das pessoas com a política, ou uma necessidade urgente de mudança. Como é que o senhor vê isso, ministro? Não, é que eu falava minha conselha, não? Não, não. Não, desculpa, eu falo com a sequência, eu falo uma pergunta. Obrigado. Olha, eu vou para os passos de essa palavra dele, eu não vou para o senhor, eu vou para a provocação. Há um livro muito interessante, um escritor, que foi tradicionado no Brasil, ele diz que a democracia está na cristaneidade. A democracia da Grécia há 200 anos. nos Estados Unidos, na verdade, ela começa em 1954. Até 1954, os meios estavam totalmente exclusos e as oportunidades de uma boa qualidade. A democracia no Brasil começa em 85. Começa a ver mais representatividade, a presença do eleitor brasileiro nas decisões. na verdade, há um vazio, sempre foi um momento intelectual, no mundo dos juízes, a partir de 2008. Isso foi uma dada mágica, que era o da Bolsa, em uma provocação. porque faliu do regime orxista-linguista, caiu morto e vermelho. Fukuyama achou que era o fim da história, no sentido que a democracia liberal, a economia de mercado americano prevaleceria. Mas não foi assim. Por quê? A sua seguinte autor. A democracia é muito lenta no processo de decisão. E o mundo moderno, o primeiro olhar da administração moderna, não tem, é preciso de um time mais acelerado do que o time histórico da democracia. Há muito tempo de se debater um projeto de lei mais importante que seja na democracia nacional. Qualquer parlamento. Então está surgindo que alguns chamem de iliberalismo. Ou seja, você mantém os processos formais da democracia, ou seja, Putin mantém, Erdogan mantém, ou da Uriah mantém, de Velázio mantém, Ortega, Maduro, Cuba, todos mantêm os suíços formais da democracia. Mas, substantivamente, ela não está continuando por serviço. As igualdades sociais, as desigualdades econômicas continuam. Então, a democracia foi uma grande conquista de, vamos dizer, voltada da mágica, a queda da Bastille em 1889. Por 200 anos, muita conquista. Mas conquista no plano da personalidade política. As pessoas voltam. Mas as mulheres voltaram, passaram a votar, não passaram a votar, no século XX. No Brasil, 32. Há mais política social. Mas, no que a democracia abriu espaço mesmo para a criatividade humana, para a iniciativa humana, estimulou a economia, estimulou a criatividade e a criação de novas ideias, novos leis de produção. Só que esses novos leis de produção, no processo democrático, eles são concentradoras de gente, concentradoras de inteligência. Inclusive, excluem quem tem menos educação ou menos inteligência. Indiretamente, sem planejamento breve, a democracia criou um espaço meritocracia. O melhor aluno, independentemente, independentemente de origem social ou ética. É a inteligência. O neto do Diálogo, filho de arquitetos africanos, é agora eu e isso. É agora. Essa coisa rápida. No Brasil, o filho de um casal liberante nivanejo, tornou-se presidente da república. Os americanos, tem isso muito forte. Fulano americano, não. Aristimérico, Diochimérico, hispano, hispênico. Quer dizer, mantém a raiz ancestral de várias gerações. Então, esse, digamos assim, a democracista não modernizou os seus meios de ação. Ela continuou com os meios formais aprimorados desde o final do século XVIII. Esse que é o drama. Por isso que quem entrega serviço mais rápido faz parte do sucesso. E aí é um grande desafio de estudar o sistema chinês. Porque é autoritário, mais ou menos, na estatística, entregando serviço. Não houve tantos chineses em tão pouco tempo saindo ali da população. Ou comprando imóveis. Ou valorar bolhas para fazer o processo de imóveis. O chinês se poupa tanto que está faltando investimento. O desafio é convencer o público privado, os chineses, de investir para não demandar tanto capital público. capital público é o mesmo mecanismo em qualquer sistema. Colocar tinta de vida pública no mercado interno internacional. Então, essa é a provocação que há. Esses outros parecem que mais rapidamente entregam serviços. Mas há um custo de liberdade de expressão. Então, para nós, que temos uma democracia cada vez mais aberta, mais garantidora, o desafio é esse. Quanto de liberdade de expressão e liberdade de serviço vamos poder manter o entendimento de pouco serviço. Serviço da carga de luta é imensa. O nominal é 38%. Na real, 42%. Nós pagamos todos os impostos uma pessoa física e uma pessoa jurídica mas os nossos filhos não vão gastar o público. Então, você tem um imposto indireto que custa a escola privada, saúde, previdência. Sabe qual é a dívida pública do segundo OCDE que eu tenho a palavra de senhor Osama? A dívida pública das 20 maiores economias do mundo com o sistema previdenciário aposentadorias de 78 trilhões de dólares. Três vezes e meio do PIB americano. Essa é a grande dívida. Essa dívida é excluída. Essa dívida é notada no seu nome. Não chega na faxete do jornal na primeira página. Mas, nós estamos sem saber sendo tributados pagando mais caro para produtos importados que está imutido lá, sendo uma secretária aquela conta que não fecha lá deles também. Não fecha lá, senão fecha deles. Então, é uma crise da leidade. É a imagem que faz esse escritório Davi Rousseff. Mas, é? É a modernização que a Bíblia falava há pouco. A Bíblia não é suficiente para substituir com eficácia do partido político a composição das ideias em torno do partido ou de um grupo de ideias. É uma breve tradição na Lítica nas páginas. Agradeço. Obrigado pela pergunta. Mais uma pergunta aqui. Bom dia, senhores. Cada um de vocês abordou vários aspectos da polarização que nós temos hoje. Mas, tem uma questão que me parece que ela está sendo passada de lado. que ela está sendo Quando a gente olha o resultado final das eleições, a gente teve um número muito grande dos votos nulos, brancos, abstenção e aos outros candidatos. Somados isso, e a gente tem toda a questão da polarização que o ministro colocou, mas, em que momento, senhores, entende que esses olhos vão ser voltados a essa grande parcela da população? Porque o ministro também colocou que a gente está num momento político, né? Da polarização, do teatro, da eleição, a gente tem a questão da educação e, fatalmente, a educação está diante desse número que não entrou na polarização, mas é um número que tem que ser visto. Essas pessoas devem ser ouvidas e elas têm que ser contempladas. Não agora, obviamente, num momento de segundo turno, mas me parece que isso não está nem sendo projetado pelo que se vê nesse cenário. Queria que vocês comentassem um pouquinho esse cenário. Vou colocar uma galera. O Sr. Sra. com 32 milhões de de deções. 32 mil e 770 mil. Pode ser que todos os ministros não estejam a cabeça. Óbvio que talvez não seja exatamente esse número, porque é um certo de lei da comunicação dos católicos sirios aos tribunais regionais eleitorais sobre os homens. Mas, se a gente levar em conta que a cada ano morre no Brasil uma coisa em torno de 1 milhão, 450 mil. Fora da pandemia, ainda assim, nós estamos falando em torno de 30 milhões de pessoas. E, com certeza, não haverá dois anos sem comunicação em todo o Brasil, esses óbitos. Quando nós olhamos, aí eu vou fazer só uma parte do comentário para deixar que os outros abordem outros aspectos. Eu queria fixar, quando nós olhamos essa distensão, 30 milhões de brasileiros não foram votar. Por que eles não foram votar? Realmente há falta de interesse, há uma série de aspectos atitudinais que ajudam a explicar mais alguma coisa mais estrutural, digamos assim. Quem são esses brasileiros? São, sobretudo, os brasileiros mais pobres, de menor renda, de menor escolaridade, que ficam fora do processo político, num momento fulcral mesmo, que é o momento do voto. É o único momento em que se dá, de fato, uma absoluta simetria, uma absoluta homogeneidade entre todos nós. e aí o voto de cada um de nós contem exatamente a mesma coisa, o voto do patrão, o voto do empregado, o voto do trabalhador rural, o voto do grande empresário de agronegócio. Então, se o Brasil... E o meu ponto é que nós não podemos naturalizar isso. Se o Brasil adota, e acha importante adotar o voto obrigatório, é preciso pensar em incrementar a participação desse segmento. Imagina, poucos países do mundo têm 30 milhões de eleitores. Então, é isso. É o país que está fora do processo decisório, é o momento mais importante dele. Para vocês terem uma ideia, correlação de escolaridade e abstenção negativa de 0,87, professor. Ou seja, para quem conhece, é uma correlação, é derivadíssima. Para você ter uma ideia, na última eleição, dia 12 de outubro, eles vão pegar a base da pirâmide, uma escada de escolaridade, de instrução. Vamos colocar aqui os analfabetos. Sabe quantos eleitores analfabetos dá para julgamento? Só isso é uma vergonha. Cerca de 7 milhões de eleitores analfabetos. 7 milhões de eleitores analfabetos. Aqui em cima nós temos o topo, que são as pessoas com escolaridade superior. Terceiro grau completo. Pois bem, aqui em cima a extensão é 12%. Aqui embaixo, 52%. Então, isso já explica. São os pobres e os pouco escolarizados, os sem instrução, e os que moram longe do local de votação, que por acaso, não por acaso, são também pobres, etc., e ficam à margem desse processo. Se o Brasil pretender manter o voto obrigatório, e eu acho importante manter, há que pensar nessa questão e isso a forma. Por exemplo, os americanos têm um sistema de votação, existe o voto antecipado, o voto no dia, o voto nos Correios. Aqui o voto nos Correios tem uma série de complicações, vamos deixar mais, mas o que é que impede que a votação comece numa sexta-feira e termine no domingo, para que as pessoas, inclusive mais velhas, porque também eu esqueci, há uma abstenção importante entre as pessoas de mais de 70 anos com dificuldade de locomoção. Então, porque a votação não ser entre a sexta e o domingo, para ter um dia útil, naquele dia útil, as mães, chefes de família, e um terço do lado brasileiro, são chefiados por um décimo, poderão, poderiam deixar os filhos nas creches, para ir votar, as creches vão fechá-las no domingo, em caso, um transporte gratuito e mais uma série de questões. Acho que isso é uma questão muito importante. O Brasil não pode fechar os olhos para isso. Vou falar brevemente, mas eu acho que nós temos que aproveitar as redes sociais. Hoje, nós temos no Brasil 300 milhões de mobiles, de ganchas eletrônicas, com as quais a gente pode se comunicar. Isso significa que muitos brasileiros têm vários deles. Nós temos computador pessoal, nós temos um smartphone, nós temos tablet, nós temos celular, etc. Eu acho que não se justifica fazer fila no Correio para justificar, senão permitir que se vote através do celular. Porque o que se gasta com a eleição, Paulo também foi juiz eleitoral, no tempo do papelzinho, requisita as escolas, impõe um trabalho gratuito para os funcionários da escola para puxar os móveis, arrastar as cadeiras. Toda uma logística caríssima. Aqueles recrutados para trabalhar vão com uma má vontade imensa, principalmente quando são jovens. Então, essa logística, ela deveria ser substituída. Conversei com vários dos presidentes do Supremo, do TSE, que acreditam que o Mias chegará. O único argumento contrário é a tal da segurança. Mas se gastasse, investisse em segurança para ter a fidelidade da expressão da vontade através disso, que nos deixa quase escravizados, nós somos hoje dependentes das redes eletrônicas, eu acho que a gente chamaria todos os pessoal. E uma coisa que sempre me preocupou, os partidos têm os chamados institutos para educação política que recebem uma fortuna. O Gilmar me contou que, quando ele foi presidente do TSE, eram 200 bilhões que cada partido recebe. O que eles estão fazendo com esse dinheiro? Eu não tenho visto educação eleitoral, educação cívica, educação cidadã para ensinar as pessoas a votar. Me preocupa também, eu acompanho o seu raciocínio perfeito, você tem muito mais experiência. Mas eu convivo no meio em que os meus alunos falam, eu tenho nojo dos dois, eu não voto porque não quero. E é um pessoal esclarecido, erudido, que nós estamos perdendo. Porque o pessoal também não acredita na representação. Quem é que se sente representado? Eu me sinto representado por esse... Graças a mim, os meus dois candidatos foram eleitos. Deputado federal e deputado estadual. mas a maior parte não se considera representado. É uma representação surreal do ministro da saúde mais votado do Rio. Nós elegemos a mulher do amor que não tem nada a ver com São Paulo, meu Deus. Não é esquisitíssimo isso? Enfim, sei que não respondi, mas também a situação é a minha. Eu vou compartilhar com vocês parte de meus oito anos com o ministro desse ano. Nós tivemos várias vezes, eu era o mais novo na época, já foi quando eu tenho rotas quando eu fui mais novo, hoje eu tenho mais assim. Quando eu quero me refletar as modernidades. A experiência da Estônia, a Estônia, o eleitor volta em qualquer lugar do mundo. A questão é a segurança, é segurança, Desde aquela hora, em 1994, quando eu comecei a procurar a segurança, eu já havia segurança o suficiente. O problema é que nós somos herdeiros em duas condições. Uma, a pró-consulte do Leonel Brasola, que virou discurso, até hoje, o sujeito que faz o discurso não sabe o que começa lá. Em 82. Depois, essa campanha toda que foi feita agora pela presidência do Bolsonaro contra as ondas eletrônicas. Então, se você já tem dificuldade de provar que ela é segura agora, imagina o que vai colocar essas outras operações. O governo não vai faltar a seguração. A credibilidade a seguração, porque nem o Congresso Nacional faz o discurso de defesa da ONU eleitoral que ele aprova. E o que eu provoco os jornalistas, olha, se a ONU eleitoral não for se boa, o Congresso vai ter extinto a maior prova de variedade das eleitorais. até porque seria agora uma hora da palestra citar as dezenas de exposições da lei eleitoral do direito eleitoral que foram modificadas para atender a vontade majoritária do Congresso Nacional para o quê? Desconstituir a decisão de intercedência de supermer a lei eleitoral. Então, não há muito avanço porque o Congresso não quer. Se o Congresso quisesse, haveria. Transporte de dia de eleição. O famoso peruco eleitoral tem origem, eu conheço uma história do peruco. O senador passou a famosa lei de 64, transporte eleitor no dia das eleições. O juiz eleitoral 30 dias antes requisita o transporte na sua comarca eleitoral, na sua zona eleitoral, para transportar os eleitores. Por que ela só fazia isso em larga extensão? Eu não sei. A solução está na lei desde 64. Faz a provocação do transporte. É crime eleitoral. o particular da jornada de eleitor da zona eleitoral no dia da eleição. Agora, o seu último comentário que não se sentia representado tem a ver com o que a Marieta chamou. Esse sistema que está aberto, onde o seu principal adversário e o seu colégio de partido, a gente vê apesar de mim. Eu gostaria de comentar que o Brasil não é acessível para todo mundo. A população brasileira não está acessível. quando a gente faz as nossas pesquisas e procuramos tirar uma mostra feminilística da população brasileira, a gente deixa de incluir certamente pessoas de mais idade, as residências que não são acessáveis, os povos da floresta, as pessoas doentes. uma das explicações que a gente tem para as diferenças dos institutos de pesquisa é erro amostral, que eu falei, falta de realização de pesquisas em micro-regiões de cada estado. de cada estado. Posso complementar, por favor? Por exemplo, a Bahia tem 19% da população do Rio de Janeiro de São Paulo e é uma concentração de pesquisa nessa cidade. Ou então, em São Paulo, tem uma grande concentração de votos entre o interior do estado, os institutos tendem a fazer mais de concentração e a classificação de sexo, faixa de idade e local de votação, mas deixam de ir na proporção adequada e para regionais com hipótese de cidade e localização regional. Só para complementar e não vou problemizar, é só para adicionar. Isso tem a ver, entre outros fatores, com a questão do adentro de um censo a luz e a luz. Então, quando você diz nas proporções adequadas, ninguém sabe ao certo quais são as proporções adequadas de uma série ou um conjunto importante de variáveis. E veja-se que é cada vez mais complexo que isso até é um processo de recenseamento. O IBGE agora enfrenta extrema dificuldade, o prazo já foi duplicado para a coleta de informações e, sobretudo, as pessoas têm dificuldade, os técnicos do IBGE têm dificuldade de acessar residências em situação condominial e mais de 15% da população brasileira vive em condomínios hoje, condomínios e lá acessibilidade. Então, é um problema, nós vamos ter que conviver com isso durante algum tempo. posso dizer só uma coisa? Você tem problema de amostra. Vamos imaginar que os cinco são bolsonaristas e os cinco são ludistas. Com essa propaganda de cinco, de solidarização, Cinco e cinco. tem essa propaganda do data lixo em vez de data folha. Então, da Cristina e da Kirchner se recusam a responder. Então, tá pau a pau, cinco a cinco. Dois falam, eu não vou responder a pesquisa. Então, se você vai fazer a amostra, vai dar 62,5% do Macri e 37,5% para a Cristina. Qual que é o erro do Instituto de Pesquisa, além desses que foram levantados, é não aumentar o erro perciclural para as pessoas. A margem de erro foi, em geral, ter aumentado por conta dessas pessoas que se recusavam a responder. Isso, então, em vez de 2%. Então, repetindo agora, continuou com a margem de erro de 2%. Apesar que estatisticamente está correto, tem esse viés de amostra que não está sendo corrigido. Eu tenho que colocar esses assuntos que são tão interessantes que eles existem. Não existe nenhum modo de colocar essas pessoas que sim que termine sobre esses assuntos. Eu queria complementar o que o Tronça está falando e dar espaço para o Labarina explicar para a gente se existe o viés. Eu creio que não, eu acredito nas metodologias aplicadas. porém, a última também descredibilização das pesquisas eleitorais. Enfim, queria um comentário sobre o descredibilidade. eu acho que quem fez a melhor observação foi o Silvio. A complexidade desse assunto e o número de aspectos envolvidos, o Mark BNC exige uma sessão mais prolongada está especificamente voltada para isso. Eu comentando a sugestão do Troste de ampliar a margem de erro declarada, o Elliot Morgues, que é um posto da Declones, a sugestão dele vai nessa direção. Eu disse, olha, tem uma série de aspectos que nós temos ali, com a imprecisão no processo de extração de amostras, que os institutos devem duplicar a margem de erro declarada. Então, uma margem de erro é três, porque isso é anunciado como seis, só que isso não vai resolver, não é? Isso vai aumentar apenas o grau de incerteza. Então, uma pesquisa, quando o candidato tiver 53, e o outro tiver 47, a margem de erro vai se dizer que na margem de erro os dois estão empatados. só aumenta o grau de incerteza. Eu acho que isso, mais ou menos, pode ser atenuado com uma postura que eu tenho defendido, publiquei a respeito de uma palestra que eu fiz na Abert, da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, com um seminário para jornalistas em maio desse ano. Defenderam o seguinte, olha, pesquisa, eu disse isso em maio, os resultados de pesquisa não podem ser erguidos como proenóficos. Por que não podem ser? E eu enunciava. Primeira coisa, existe em sistemas pluripartidais como o brasileiro, que é um sistema do norte-americano binário, e existe uma coisa chamada de voto estratégico, chamada de voto útil, ou seja, o eleitor, alguns eleitores utilizam a informação da VESC, até o dia da eleição, informação até a informação da VESC, para modificar seu voto, para derrotar alguém, ou impedir que alguém se eleja, e aí abdica o seu candidato. Quando você analisa os números, é óbvio que, se o homem, 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 existe até o voto temático, pessoas que na VESC da eleição, olha quem está ganhando, descarrega o voto ali, quem está ganhando, é o bando, cai do ego, existe também o voto underdog, pessoas que vêm na VESC da eleição, quem está perdendo, e vota, quem está perdendo, esse voto underdog, foi o voto que fez, o cabo da CIO, ultrapassar a Marina Silva, na eleição de 2018, porque é pouco, é pouco explorado, mas o fato mais, mais, mais imprensivo, em 2018, foi o cabo da CIO, que é mais voto que Marina Silva, daí era a aposta, que ninguém, ganharia no mundo, e terceiro, e mais importante, o fato de que o voto é obrigatório no Brasil, então, a notificação, a declaração, de não comparecimento, é sempre, vou repetir, sempre, subnotificada, essa declaração, sempre, ela, ela, superdimensiona, na participação, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, o voto é facultativo, sempre, em todas as pesquisas, sobre comparecimento, discursos ao comparecimento, dez pontos, perceptuais a mais, que efetivamente se dá, porque ali é ilegal, e ilegítimo, do ponto de vista social, lá é legal, não comparecimento, mas em grande medida, é ilegítimo, do ponto de vista social, e comportamentos ilegítimos, como o Silvio Sato, e é uma, uma verdade absoluta das pesquisas, são sempre subnotificados, então, por esses três fatores, é impossível, e não se deveria, e eu sempre tenho, lembrado, aos meios de comunicação, etc, e tal, que eles devem ser mais prudentes, até mesmo na véspera da missão, na hora de anunciar o resultado, e assim, olha, uma coisa que já estão fazendo, se vocês notaram, para o primeiro turno, para cá, começam pelos votos totais, e depois vão para os votos válidos, até algum tempo atrás, a véspera da eleição, era só válido, 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 pesquisa, estuda, voto válido, pesquisa, levanta, voto válido, pesquisa, levanta, intenção de votos, é o total, foi bem, eles têm que advertir, olha aqui, está aqui os totais, há pessoas que dizem, que podem mudar, até que 7% sempre vão decidir no dia da eleição, e em eleições anteriores, já houve mudanças significativas, é uma nota cautelar, os meios de comunicação têm essa responsabilidade, deve fazer isso. Bom dia a todos. Ministro, o senhor falou sobre o crescimento econômico da China, e o sistema político que viva hoje, os direitos políticos, e a liberdade de expressão, mas a China vem realmente tendo um crescimento que é negado. O Brasil hoje tem 60 milhões, 60 ou 80 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, 48,5%, do PIB brasileiro está na mão de 1% da população. Para esses 60 ou 80 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, a democracia brasileira tem que funcionar? Qual a sua opinião sobre isso? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Se os pensam a resposta clara ao mínimo. Sábado é importante. Sábado é importante. Sábado é importante. Sábado é importante. O Brasil hoje é a capital do mundo. O Brasil hoje é a capital do mundo. Sábado é importante. Não, não sei. A pergunta é muito distância. Eu volto àquele argumento que eu acordei. A democracia, como praticada na economia, não foi capaz de promover igualdade social e igualdade humana. Porque não soube compensar que a modernidade sempre foi concentratora de educação, sempre concentratora de vida. Esse é o desafio para dar ao sistema democrático. E no caso do Brasil, nós temos outras questões sociais. Nós já seriam esclarecidas. O Brasil nunca enfrentou, nunca enfrentou as consequências do escravagismo. 350 anos de escravidão, nós montamos uma riqueza nacional. Depois, simplesmente, a política de Isabel, que perto vai embora, a gente via no regime de transição, que até hoje não há nada. Nós já temos uma concentração de demandas sociais, de ilícitos decorrentes da condição de vida e forma de educação, decorrentes desse sistema que foi enfrentado até hoje. Então, isso é uma variante que, na análise brasileira, tem face do comparativismo, comparar com outras sociedades. Nesse ponto, a única sociedade que pode ser comparada no Brasil é os Estados Unidos, que também tem esse mesmo problema. Fizeram uma guerra, se viu que morreram 60 mil pessoas, e não resolveram o problema. Em 1954, o supermercado se declara a igualdade escolar, a igualdade escola, e vem tentando internação até hoje. Usando a minha geração, nos Estados Unidos, a minoria negra, teve vantagens de colocação universitária e de trabalho nas escolas, das escolas, dos escritórios de educação, das empresas, para revelar a intenção da maioria branca de absorver a contingência de descendência africana. Mas não deu certo que os filhos daquela geração têm menos prioridade que os pais e não terão como atuação a mesma renda e mesmo patrimônio que os pais. Também é um imenso debate sobre se para a maioria da população interessa o povo ou não. Qual é a estatística que você revela? É um contraste, insisto, entre uma democracia, digamos assim, de valores abstratos, bem-sucedidos, igualdade por votar, que não corresponde à igualdade que nem abstraga em uma concreta na oportunidade de renda, propriedade de escola. O Brasil, participando de 70 do Ministério de Educação, onde eu trabalhei nessa época, com o ministro de Alves Marçalini, começou a política nacional de exploração de oportunidades universitárias. Um erro, dizemos, comparar com outras sociedades. Nesse ponto, a única sociedade que pode ser comprada no Brasil é os Estados Unidos, que também tem esse... Hoje a engenharia está dividida em mais de 20 cursos. A minha geração era em 3 ou 4. Civil, mecânica, elétrica, 3 ou 4. Eu sou mais de 20. São tecnólogos. Lá no Rio de Janeiro, ao lado da cidade, uma etária escola técnica, Celso Copa, é o padrão mundial. Os educadores do mundo inteiro que me conheciam por que aquela escola técnica dava tão certo. Ela prestou a sucesso de uma faculdade. O que aconteceu? O meu filho de filhos de pais analfabetos moravam na periferia do Rio de Janeiro, porque quem era reprovar a engenharia da PUC, da Federal, ou da Católica, iria anunciar a suporte a fazer. Então, a destinação social desapareceu. Temos até reencontrar isso. O senador Bonhazzo não foi ministro da Educação do governo, O senador Henrique tentou, não havia tempo de sucesso a essa transformação, porque abrir escola superior do Brasil é um grande negócio. dos lobistas do Conselho Nacional de Educação são riquíssimos. Nós temos no Brasil três vezes mais escolas de direitos que os Estados Unidos. Uma população que é muito maior que a nossa e o Pino que há muitas vezes o Brasil é maior do que a sombra de todo o planeta. Agradeço a Bruna pela sua internação e internação do debate repetitivo, doutor Naline, da Mareta, do Dr. Troquá, do governo Costa. Para nós é uma alegria muito grande, temos que respeitar o horário.